Última informação, deixou a prisão hoje o candidato a prefeito de Florínia, Francisco José dos Santos Júnior, do PSD, e outras duas pessoas ligadas à campanha dele, Ivan Galvão da Silva e também a Claudineia dos Santos Leandro, que também tinham sido presas na semana passada durante uma operação policial. Eles são suspeitos de pagar cestas básicas, combustíveis e até contas pessoais de moradores em troca de votos. A cidade tem cerca de 3 mil habitantes e a polícia acredita que pelo menos mil pessoas, ou seja, um terço da população, tenham se beneficiado do esquema de compra e venda de votos. Essas investigações continuam. Bom, o SP Record de hoje fica por aqui. A gente se despede com mais imagens da exposição que retrata a volta por cima de mulheres vítimas de violência doméstica. Para rever as reportagens do SP e também do Balanço Geral, acesse recordpaulista.com.br. Vem aí a novela Escrava Mãe. Uma ótima noite para você.